Fala rapaziada! Fala rapaziada! Seja bem-vindo para mais vídeo canal Futebol Mania! Eu sou o João Pedro e família lembrando vocês que todos os dias às 10h30 da manhã e às 8h da tarde temos vídeo novo no canal. Família, no vídeo de hoje vamos falar sobre a possível aposentadoria do bem no final do contrato com o Real Madrid. Então assista até o final para entender a história. Então família, o contrato do Bale acaba em julho de 2022 e o Bale é um grande jogador é até meio que decepcionante agora tão novo para o futebol aposentar. Mas um dos maiores motivos que o Bale ter se posicionado para se aposentar em 2022 é por causa das lesões, aquele jogador canela de vidro, né? Que se machuca muito e aí acaba atrapalhando o rendimento dele. Todo mundo comparava na época que era ele, Cristiano Ronaldo e Messi. Tipo assim, na La Liga com o Neymar, comparava ele com o Neymar, cara. Porque compara Gert Beio com o Neymar. O Bale é um grande jogador, mas comparava o Neymar. Sim, ao nível do Neymar. O Neymar dá ós. E o Neymar também, tá? Viram um jogador bem canela de vidro aí. Se lesionando muito. Se lesionando muito, tem que tomar cuidado, hein? Mas aí o Beio, né família? É um dos maiores motivos para o Beio querer se aposentar, né? Porque as lesões de um jogador de futebol, ao decorrer da carreira dele, vai piorando mais. Tipo assim, de cartilagem, a dor no joelho já vai aumentando mais. Tem que ficar tomando injeção. Pô, ficar tomando injeção para jogar. Eu não aguento, você toma quase 5 de injeção. O que você está falando é verdade. Mas deve ser frustrante, né? Para um atleta profissional chegar assim nesse patamar e tipo, o cara se lesionar muito. Sim, sim. E tipo assim, o Beio, né? Se esperava muito dele no Real Madrid depois da saída do Cristiano Ronaldo. Ele foi o grande jogador. Ele fez sua história no Real Madrid. Sim, pô. Jogou muito a final da Champions League 2014. Decidiu o jogo. Só que depois daquela Champions de 2014, já não rendeu o esperado. Às vezes o trio BBC, né? Que era ele, Cristiano Ronaldo e Bezemar, não rendia tanto. Não rendia, porque às vezes era só o Cristiano Ronaldo e o Bezemar que jogava junto. E aí o Beio ficava no banco. Aí começou, aí foi piorando. Ele teve aquele pico dele e depois regrediu. Sim, regrediu muito para um jogador do nível dele, mano. Nível técnico que ele tem. Do Real Madrid também. Sim, pô. Caraca. É difícil. É complicado. Ele perdeu até o lugar para o Isco, que na época eu estava jogando muito também. Isco barriguou. O Isco. É, o Isco, mano. Jogava demais nessa época. Perdeu o lugar para o Isco e aí não foi titular em nenhuma das finais, acho, das últimas Champions aí. E muitas pessoas até falavam também que quando o Cristiano Ronaldo foi para a Juventus, né? Falou que ele ia substituir o lugar do Cristiano Ronaldo. Ia ser ao nível de Cristiano Ronaldo, mas foi difícil. E aí, quem assumiu? Quem assumiu a vaga do homem? O Bezemar. Bezemar e os jogos em Rodrigo, o Benício Júnior e outros jogadores em equipe. Estão fazendo bem o futebol do Real Madrid. É, o futebol é o Madrid. Porque todo mundo achou não. O Beio vai ser o 7 do Real Madrid e vai comandar por muitos anos. Aí eu acho que é a maldição do 7 agora, né? Porque não deu certo, né? Com o Beio, que era a expectativa de ele assumir a 7, né? Depois do Cristiano Ronaldo sair. Aí entrou a Hazard. Hazard Barrigudo, sem jogar nada. Entregando a paçoca, se lesionando pra caramba. E a 7 é só do Cristiano Ronaldo. A 7, porra. Mano, deu pra aquele Mariano Dias. A 7, depois do Cristiano Ronaldo, tinha acabado de sair. Nem conheço. Nunca nem vi, mano. Enfim. Aí, né, ele tem jogado assim, melhorou o futebol depois da saída do Mourinho, né? Do Tottenham. Mas, por enquanto aí, meu amigo, pelo jeito, eu acho que ele vai se aposentar, né? É, acredito que ele aposente mesmo. Mas pelo menos, né, ué, cara? Vai apostar com salário imenso, né? Pô, vai, vai ser melhor. Sim, verdade. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!